Ei gente, tudo bem? Você sabia que quando você vai visitar os parques lá de Orlando, além de todas as atrações, personagens, restaurantes e lojinhas que já tem disponíveis na programação normal do parque, você também pode nadar no aquário do Epcot, conhecer os túneis subterrâneos do Magic Kingdom, ficar mais pertinho dos elefantes do Animal Kingdom e conhecer várias outras coisas dentro desses parques? Pois é, são os tours ou visitas guiadas que a Disney oferece para quem está disposto a pagar um valor a mais do que o ingresso normal do parque e tem interesse em descobrir como são os bastidores da magia Disney. Além dos tours dentro dos parques, também tem opções de tours fora dos parques, em outras parques do complexo. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esses tours oferecidos pela Disney, tanto nos parques quanto nos resorts do Walt Disney World. A Disney tem uma gama bem legal de visitas guiadas para vários tipos de gostos e interesses e também para vários bolsos e orçamentos. Então, aqui nesse vídeo, eu vou falar quais são os detalhes gerais de cada um dos tours que existem atualmente, mas se você se interessar por algum deles, é importante entrar lá no site da Disney e ler todos os detalhes para saber se ele realmente se adequa ao seu planejamento de viagem, porque tem alguns tours que são oferecidos só em alguns dias das semanas, os horários às vezes são restritos, enfim, é importante saber mais detalhes. Aqui eu só vou dar um panorama geral para vocês saberem quais existem, qual o preço aproximado e mais ou menos o que acontece nesse tour. E aí eu vou deixar um link aqui no box de descrição que vai redirecionar você para o site da Disney já com os tours filtrados, para vocês não terem nenhuma dificuldade na hora de fazer a sua pesquisa adicional. Ah, eu vou falar aqui também ao longo do vídeo, gente, quais são os preços de cada um desses tours, só que é importante ressaltar o seguinte, para os tours que saem dos parques, é preciso que você tenha o ingresso para entrar no parque, que é da onde o tour vai começar. Então, o preço que eu vou falar aqui é apenas da visita guiada. Se a visita guiada sair de dentro do parque, você tem que considerar que você também vai ter que desembolsar o dinheiro do ingresso do parque para participar. Antes de eu começar a falar sobre esses tours para vocês, eu só peço que se você chegou aqui no canal agora, por favor, não deixe de se inscrever. Deixe seu joinha aqui para mim se você gostar desse vídeo, achar ele interessante. Assine o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal. E se quiser, me acompanhe também lá nas minhas redes sociais. O endereço está sempre passando aqui embaixo para vocês e também está no box de inscrição. Começando então, o primeiro tour é o Backstage Magic. Esse é o tour para quem é fã da Disney e quer saber tudo sobre como funcionam os bastidores, como os cast members fazem a magia acontecer. Esse tour dura cerca de 7 horas, então vai tomar bastante tempo do seu dia. E ele passa pelos bastidores de várias atrações, normalmente do Epcot e do Magic Kingdom. Passa também pelos famosos túneis subterrâneos do Magic Kingdom. E também em alguns lugares onde a Disney faz as fantasias e as decorações dos parques. Esse tour começa lá no Epcot e é preciso ter pelo menos 12 anos para participar. É interessante que a pessoa conheça bem a língua inglesa, porque o tour é todo nessa língua. Aliás, todos os tours da gente. Então, para ter um melhor aproveitamento das visitas guiadas, é importante saber pelo menos entender bem o inglês. E esse tour custa a bagatela de 275 dólares por pessoa e inclui um almoço no Whispering Canyon Café. O próximo tour é o Behind the Seeds. Esse é para quem, como eu, adora a atração Livium e The Land lá no Epcot, porque é um tour de mais ou menos uma hora que percorre o viveiro de peixes e as quatro estufas de cultivo lá do pavilhão The Land, mostrando as mais variadas técnicas de cultivo que a Disney utiliza. É lógico que esse tour é no Epcot e ele custa 25 dólares por adulto e 20 dólares por criança. Para quem quer uma experiência diferente desses tours tradicionais e visitas guiadas, o Disney's Family Magic Tour, que é como se fosse uma caça ao tesouro que acontece dentro do Magic Kingdom. Ela é interativa e serve para a família inteira. A ideia é que a família vá percorrendo o parque através das mais variadas pistas para desvendar o mistério, enquanto várias coisas mágicas acontecem. O tour custa 39 dólares por pessoa. As próximas duas visitas guiadas são para aquelas pessoas que amam os animais. A primeira delas é o Caring for Giants. Esse é um tour de uma hora que passa pelos bastidores do Animal Kingdom, com o intuito de conhecer mais sobre a vida dos elefantes e se aproximar mais desses animais. É possível chegar bem perto dos elefantes que vivem na área do safari do parque, mais do que em qualquer outra experiência oferecida lá no Complexo Disney. E é preciso ter pelo menos 4 anos para participar e o tour custa 30 dólares por pessoa. O próximo tour, que é o Up Close with Rhinos, ou Rhinos, eu não sei como fala, né? São rinocerontes. É um tour do mesmo estilo do anterior, só que em vez de observar os elefantes e conhecer mais sobre eles, você vai observar os rinocerontes. Também é preciso ter pelo menos 4 anos para participar, porém ele custa 40 dólares por pessoa, um pouquinho mais caro. Agora um outro tour para quem gosta de conhecer os bastidores, bem parecido com o Behind the Magic, é o Kiss to the Kingdom Tour. Como eu falei, ele é parecido com o Behind the Magic, só que dessa vez é focado apenas no Magic Kingdom. Ele também mostra os famosos túneis subterrâneos do parque e bastidores de atrações, e conta a história de qual foi a visão do Walt Disney para esse parque. O tour tem duração de 5 horas, um pouco menor do que o Behind the Magic, e também é bem mais barato. Ele custa 99 dólares por pessoa e inclui um brinde especial ao final do tour e um almoço. Outro tour mais diferentão que acontece lá no Magic Kingdom é o chamado The Magic Behind Our Steam Trends Tour, que é um tour para quem, assim como o Walt Disney, é apaixonado por trens. Nesse tour, os visitantes podem conhecer os trens que rodam lá pelo Magic Kingdom, e fazer um passeio nele antes do parque abrir para o público geral. Além disso, é possível conhecer a sala de máquinas e todo o procedimento de preparação que os cast members fazem nas locomotivas, além de poder conhecer um pouco mais sobre a história da paixão do Walt Disney pelas locomotivas. Esse tour dura cerca de 3 horas e custa 54 dólares por pessoa. Agora, para quem gosta de mergulho e interagir com a vida marinha, lá no Epcot são oferecidos 3 tours, 3 visitas bem interessantes. A primeira delas é a Epcot Seas Adventure Aqua Tour. Como eu falei, o intuito desse tour é conhecer mais sobre a vida marinha, mas principalmente sobre o aquário gigante que a Disney construiu lá no pavilhão de Seas, que é o chamado Caribbean Coral Reef. Quem já viu esse aquário que fica lá no final da atração de Seas with Nemo and Friends, sabe que ele é espetacular. E nesse tour de aproximadamente 2 horas e meia, você vai conhecer muito mais sobre o aquário, e vai ter a oportunidade de nadar pelo menos meia hora com snorkel nesse aquário. Você vai poder visualizar da superfície os peixes e vários outros animais que vivem nesse habitat. É preciso ter pelo menos 8 anos para participar e ele custa 145 dólares por pessoa. O segundo tour para conhecer esse aquário da Disney, que é o chamado Epcot Seas Adventure Dive Quest, é também no mesmo estilo do anterior. Você vai conhecer mais sobre a vida marinha e mais sobre o aquário. Só que dessa vez você vai poder fazer um mergulho autônomo e nadar livremente pelo aquário. Só que existe uma restrição de que para poder você participar do tour, você tem que ter curso e certificado de mergulhador autônomo. Então não é qualquer pessoa que pode fazer. O preço dele é 179 dólares por pessoa. Já o último tour no aquário, que é o Epcot Seas Adventure Dive Dolphins in Depth, ele é parecido com os anteriores, só que agora as informações são mais voltadas para os golfinhos, é lógico. Só que ao final do tour você também vai poder interagir com os golfinhos. Você não chega a nadar com eles nem nada, mas eles vêm até você e você pode acariciá-los e tirar fotos. É preciso ter pelo menos 13 anos para participar dessa visita e ela custa 199 dólares por pessoa. Ainda para quem gosta de interações com os animais, no Animal Kingdom também existe o chamado Savor de Savana Evening Safari Experience. E nesse tour os visitantes são convidados a participar de um safari lá no Animal Kingdom, mas numa rota diferente daquele Mandiaro Safari, aquela atração clássica que todo mundo pode visitar. E esse safari exclusivo acontece ao cair da noite. Então você vai ver mais ou menos o pôr do sol durante o safari. Além da experiência do safari, também vão estar disponíveis várias comidinhas e bebidinhas, inclusive alcoólicas, inspiradas nos sabores da África. É preciso ter pelo menos 8 anos para participar e o tour custa 169 dólares por pessoa. Outro safari exclusivo, porém agora à noite mesmo, é o chamado Starlight Safari. Essa visita, ao contrário da anterior, não sai de dentro do Animal Kingdom, e sim da Kidani Village, que faz parte das vilas, um tipo de acomodação dos hotéis da Disney que existem lá na área do Animal Kingdom, mas fora do parque. O safari, o tour, dura cerca de uma hora e os visitantes recebem dispositivos de visão noturna para observar melhor os animais. Então fique tranquilo que você não vai ficar só vendo aquele preu. E é preciso ter pelo menos 8 anos para participar e ele custa 74 dólares por pessoa. Agora um tour para os amantes de Star Wars. É o chamado Star Wars Guided Tour. É um daqueles tours VIP onde alguém vai te guiando pelas atrações do parque para você não ficar pegando filas. E nesse tour você vai conhecer as atrações e personagens relacionados ao universo Star Wars lá no Hollywood Studios, sem fila nenhuma, como se você estivesse usando um Fast Pass. E também vai ter um lugar privilegiado para assistir todos os shows com a temática dessa saga. Além disso, o tour inclui um almoço no restaurante Quick Service chamado Pack Lodge Express, porque esse restaurante tem algumas comidinhas temáticas do Star Wars. E o tour custa 93 dólares por pessoa. Para quem quer conhecer mais do Animal Kingdom à noite, existe o chamado Ultimate Nights of Adventure VIP Tour, outro tour VIP para conhecer atrações e outras coisas dentro do parque. Esse dura 4 horas e o intuito é conhecer, como eu falei, as atrações noturnas do Animal Kingdom. Então ele inclui passeios para conhecer as paisagens noturnas do parque, que são muito bonitas, diga-se de passagem. E também acesso pela fila de Fast Pass às atrações Avatar Flight of Passage, que atualmente é a atração mais concorrida da Disney, Navi River Journey, Expedition Everest e Kilimanjaro Safari. Além disso, o tour também inclui um lugar reservado e privilegiado para assistir ao show Rivers of Light. Ele custa 249 dólares por pessoa. Outro tour que acontece fora dos parques da Disney é o chamado Sands of Africa do Disney's Animal Kingdom Lodge. Ele é um passeio de cerca de 3 horas e meia que começa nesse resort. E o intuito dele é conhecer mais sobre a cultura africana. Ele apresenta elementos dessa cultura, dessa culinária, das decorações e arquitetura africanas. E como os cast members fazem para dar vida a toda essa temática nesse resort. Ele inclui um café da manhã no restaurante Boma. E também um safari pela área de safari do Animal Kingdom. E custa 249 dólares por pessoa. Agora, para os amantes das atrações do Epcot, existe o chamado The Undiscovered Future World. Que é um passeio de 4 horas pelo Epcot. Com o intuito de conhecer qual era a visão do Walt Disney para o Experimental Prototype Community of Tomorrow. Para quem não sabe, o Walt Disney visualizou o Epcot como se fosse uma cidade. Era o projeto no qual ele queria transformar Orlando. Acabou que o projeto não deu certo porque ele acabou falecendo. E os Imagineers transformaram essas ideias no Parque Epcot. Além de aprender mais, você também vai poder visitar bastidores de algumas das atrações. Como por exemplo, Test Track, The Seas with Nemo and Friends, Mission Space, ou a Spaceship Earth. É um tour mais adulto, então é preciso ter pelo menos 16 anos para participar. E ele custa 69 dólares por pessoa. Para quem quer conhecer mais sobre a vida do Walt Disney em específico. Existe o chamado Walt Disney Marceline to Magic Kingdom Tour. Para quem não sabe, Marceline é uma cidade onde o Walt Disney passou grande parte da sua infância. Então tinha um significado muito especial para ele. Então esse tour de 3 horas leva você a algumas partes dos bastidores do Magic Kingdom contando vários detalhes e curiosidades sobre a infância do criador da Disney. É preciso ter pelo menos 12 anos para participar e ele custa 49 dólares por pessoa. Voltando para os passeios para quem gosta de animais, existe também o Wild Africa Track, que é um misto de trilha e passeio de safário por partes escondidas da savana do Animal Kingdom. E esse tour dura cerca de 3 horas. Ele também inclui alguns lanchinhos gourmet e também várias explicações e curiosidades sobre os animais a serem observados. Ele tem um preço variável, dependendo da experiência, e custa de 189 a 249 dólares. Agora, para quem gosta mais de arquitetura e cultura de outros países, lá no Epcot existe o World Showcase Destinations Discovered, que é um tour de 5 horas pelo Epcot, onde você vai poder conhecer mais sobre arquitetura, cultura, culinária e vários outros detalhes dos 11 países representados nos pavilhões do Epcot. Esse tour inclui também um almoço no Rose and Crown Dining Room, que é um ótimo restaurante, diga-se de passagem, já tem resenha dele aqui no canal, vou deixar linkado aqui para vocês. E é preciso ter pelo menos 16 anos para participar e o tour custa 109 dólares por pessoa. Agora, aqueles tours para quem, como eu, ama o Natal. O primeiro deles é o chamado Disney Holiday Delights, que é um tour para conhecer mais sobre as decorações e eventos de Natal. Ele inclui um jantar no Whispering Canyon Café, visita aos bastidores de dois dos parques temáticos, e também lugar privilegiado para assistir ao Candlelight Processional e ao show Illuminations no Epcot. Como era de se esperar, isso acontece em novembro e em dezembro, é preciso ter pelo menos 12 anos para participar e custa 279 dólares por pessoa. Uma opção mais barata para quem quer saber mais sobre o Natal é a chamada Disney's Yuletide Fantasy, que é outro tour que só acontece também em novembro e dezembro. Também dá explicações sobre as decorações e eventos de Natal, e também explicações culinárias sobre os docinhos e comidinhas especiais que a Disney faz nessa época. E para fazer esse tour, você também precisa ter pelo menos 12 anos para participar, só que ele é mais barato, custa 139 dólares por pessoa. Agora, para os amantes da jardinagem, existe o Gardens of the World, que é um tour de 3 horas para conhecer como os cast members da Disney fazem aquelas topiárias lindas que ficam expostas lá no Epcot, e também o paisagismo do parque. É preciso ter 12 anos ou mais para participar, e ele custa 85 dólares por pessoa. Agora, alguns tours VIP, que é para quem quer ter uma experiência mais elitizada no parque, e conhecer várias atrações sem ter que enfrentar filas. O primeiro deles é o Ultimate Disney Classics VIP Tour, é um tour VIP pelo Magic Kingdom. Nesses tours, um guia VIP da Disney vai fazer o roteiro da sua família, então você não precisa se preocupar com o itinerário de visitação do parque. E nesse tour em específico, o itinerário vai ser focado em conhecer aquelas atrações mais clássicas da Disney. Como eu falei, nesse caso, o intuito é conhecer várias atrações sem ter que enfrentar filas, então você tem acesso pelas filas de Fast Pass. Esse tour em específico custa 249 dólares por pessoa. Outro tour desse estilo que existe é o chamado The Ultimate Day of Trills VIP Tour. Esse tour dura 7 horas e o intuito dele é conhecer as atrações mais radicais dos parques da Disney, mas ele passa apenas pelo Magic Kingdom, Epcot e Hollywood Studios. Ele inclui também um almoço em restaurante Quick Service e custa 349 dólares por pessoa. Agora, a última opção de tour são os serviços de guia VIP que você contrata por hora. Nesse caso, o guia vai montar o itinerário do seu grupo de acordo com as suas preferências. É pra quem não quer realmente ter preocupação nenhuma com a visitação. Nesse caso, todas as atrações que o seu grupo for visitar enquanto estiver pagando pelo serviço de guia VIP vão ser pelas filas de Fast Pass. Então, é lógico, você vai economizar bastante tempo. Porém, tudo tem um preço, né, gente? Os preços não são baratos. Eu não sei dizer exatamente, mas eu sei que são centenas de dólares por hora pra cada grupo. Então, é pra quem quer ter uma experiência bem elitizada mesmo. Só que eu acho que isso é um luxo. Você não precisa disso. Já falei isso várias vezes aqui pra vocês no canal. Então, se você não tiver disposição ou também não tiver orçamento, assim como eu não tenho pra pagar esse tipo de serviço, eu já expliquei pra vocês várias técnicas pra montar um ótimo roteiro pra sua viagem. Vou deixar o vídeo linkado aqui em cima pra vocês. Pessoal, então foi isso. Essas são as experiências pagas à parte pra conhecer bastidores e outras coisas interessantes no Complexo Disney. Como vocês puderam ver, tem opções bem interessantes pra vários gostos e bolsos. Espero muito que vocês tenham gostado de saber sobre esses passeios. Muita gente nem sabe que eles existem. Mas pra quem já visitou várias vezes o parque e quer ter uma experiência um pouco diferente, eles podem ser bem interessantes, né? Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre algum dos tuos, quiserem saber mais alguma coisa, deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. Mais uma vez, muito obrigada por acompanharem aqui o canal, por assistirem esse vídeo até o finalzinho. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho